E cada vez que o povo se afastava da palavra, o que acontecia? Doença, derrota, desemprego, praga na natureza, as pragas do Egito, consequência do pecado. Todas as desgraças, até os animais selvagens a Bíblia diz, que é consequência do pecado, que quando a pessoa se mete no pecado, tudo que está a sua volta se contamina. Meus irmãos, nós estamos contaminando o mundo em que vivemos, mas não contaminando a camada do ozônio, nós estamos contaminando a camada do pecado. E o que é terrível, estamos levando dentro de nós esse pecado. É muito fácil eu olhar lá fora, tudo que precisa mudar, principalmente se eu não precisar olhar aqui dentro, o que eu preciso mudar. O Evangelho dói o coração da gente por isso? Porque Jesus olha pra mim, Jesus não vai cobrar de vocês, vai cobrar de mim. A sua parte, ela vai cobrar de você. Nós vamos refletir um pouco sobre isso amanhã, somos de Deus e por isso precisamos comportar como filhos e filhas de Deus, o nosso relacionamento, a cura que nós precisamos experimentar, do nosso relacionamento um com os outros. Exatamente porque, porque Deus não vai cobrar do outro, você não tem que cobrar a conduta do outro. Se o outro não mudou ainda, infelizmente, é porque o seu testemunho foi fraco demais. Isso dói na gente.